Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje vamos falar aqui sobre a oferta de participação aí da XPML11 em seis shoppings da SIM. Então a XPML vai desembolsar aí 1.8 bilhões para a participação em seis shoppings da SIM. Então, de acordo prevê a compra de frações de shoppings como Cidade São Paulo, Tietê Plaza e Metropolitano da Barra. Então vamos ver aqui um pouquinho para baixo que o XPML assinou um compromisso com a SIM, Shopping e Tech, que é a SIM, a SIM 3, também é cotada aqui na Bolsa de Valores, para a compra de participações em seis shoppings da empresa. Pelas frações, o Fundo Imobiliário desembolsará uma bagatela de 1.8 bilhão. De acordo com o comunicado da carteira ao mercado, a transação inclui os seguintes empreendimentos. Então, vamos lá aos nossos empreendimentos. 51% do Grand Plaza Shopping. Esse shopping aqui é sensacional. Eu já fui nele, é um shopping gigante e fica ali em Santo André. 32% do Cidade São Paulo. Os 52,5% do Tietê Plaza, também conheço. O shopping também muito bom. 70% do shopping metropolitano na Barra, lá no Rio de Janeiro, e 85% do shopping serano em Goiânia e o shopping D, que fica ali perto da rodoviária no Tietê. Então, pelos espaços, pelos espaços, o fundo já pagou nesta terça-feira 300 milhões e o saldo remanescente será dividido em outras três parcelas, sendo os seguintes de 630 milhões na assinatura do compromisso da venda. Então, para você que é cotista aí do XPML11, então está entrando aí mais alguns shoppings dentro da carteira e alguns aí superando seus 70%, 85% e 50% também. Grandes shoppings, bons shoppings para fortalecer a carteira dos cotistas do XPML11. Beleza, pessoal? Se você gostou, curtiu, deixa aí nos comentários e até a próxima. Falou!